No primeiro ano de pandemia, os custos com materiais de construção e equipamentos aumentaram 19% e no ano passado, mais 24%. A maior alta desde 1997, quando o índice começou a ser divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Sofremos muito com a falta dos insumos, porque as indústrias pararam de produzir. Então tivemos vários períodos em que faltava material de construção, faltavam os insumos necessários para as nossas obras. Apesar do aumento dos preços dos insumos e, consequentemente, do valor dos imóveis, o setor da construção civil seguiu aquecido em Campo Grande nos últimos dois anos, especialmente o mercado de imóveis de alto padrão. O custo subiu os 48%. Então, um imóvel de alto padrão que antes era comercializado a 1 milhão, 1 milhão e 100, hoje já está na face de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. O mercado continua aquecido. A tendência para 2022 é de mais um ano de alta no valor dos imóveis. A dúvida do setor é se a população vai ter condições de pagar as prestações. É que a taxa Selic, que começou 2021 em 2%, fechou o ano em 9,2%. E esse aumento também reflete nas taxas de financiamento imobiliário. Tende a ser muito promissor para o ano 2022. A grande preocupação está atrelada realmente a esse aumento histórico do INCC. Desde que o índice foi criado e vem sendo monitorado, nunca na história houve um aumento tão considerável como de 2020 a 2022.